Olá! Hoje eu vim falar pra você sobre a banqueta de parto. Afinal de contas, muitas pessoas não sabem o que é uma banqueta de parto e como ela funciona. Então, hoje eu vim aqui pra te trazer na prática tudo sobre a banqueta de parto. Então, pra começar, eu quero te mostrar a nossa banqueta, que é essa daqui. Olha só, essa é a nossa banqueta de parto, tá? Ou banquinho de nascimento, ela tem vários nomes. Mas essa daqui é a nossa banqueta oficial de parto. Ela também tem várias cores, tá certo? Olha só, ela é feita de plástico pra que possa ter a melhor higienização depois do nascimento. E ela parece, ela lembra um pouco o vaso sanitário, não é mesmo? Pra que a mulher possa ficar sentada mais confortável possível pra na hora do nascimento. Essa banquetinha, ela também tem aqui nas laterais, olha aqui ó, uma alcinha pra que a mulher possa sentar pra fazer força na hora do expulsivo. Certo? Então, essa é a nossa famosa banqueta de parto. E como que funciona? As equipes de parto humanizado, elas estão muito ambientadas a utilizar a banqueta e muitos bebês nascem realmente na banqueta. A minha filha nasceu nessa banqueta aqui, né? E realmente facilita muito. Por quê? Porque o que que acontece? Deixa eu explicar aqui pra você e depois eu vou fazer na prática, né? O nosso bebê, a hora que ele começa o nascimento, e pra quem já me acompanha aqui no YouTube, sabe que o bebê ele vai descer pela pelve, ele tem todo um movimento pra fazer isso. E a gente sabe que os ossos da pelve se abrem pra permitir esse nascimento. Se você não sabe essas informações, eu te convido a voltar nos meus vídeos aqui no canal e estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que que acontece? O bebê vai passar por dentro da pelve pra poder nascer, certo? E quando nós ficamos na posição mais verticalizada, ou seja, numa posição mais ereta, o bebê, ele tem o auxílio do uso da gravidade. Por quê? Essa gravidade vai ajudar o bebê na descida. Diferente do que se eu tivesse deitada. Se eu tiver deitada, eu não tenho o uso da gravidade pra ajudar o meu bebê a sair. Quando eu fico numa posição verticalizada, eu tenho o uso da gravidade que empurra, ajuda a empurrar o meu bebê pra baixo. Então, ficar em posições verticalizadas ajuda o bebê a nascer. E essas posições podem ser em pé, de cócoras ou no banquinho, tá? E por isso o banquinho é muito utilizado. Porque a mulher fica verticalizada sem forçar a perna, sem cansar a perna mesmo durante o trabalho de parto e ela pode descansar. Então, eu vou mostrar pra você na prática como que funciona. Eu vou sentar na banquetinha aqui pra te mostrar. Olha só. Então, aqui, deixa eu pôr ela mais longe pra você poder ver. Aqui tá a minha banquetinha. E a mulher, ela senta assim na banqueta. Eu deixei um pouquinho mais pra trás pra você poder enxergar, tá? Ela vai sentar assim na banqueta de parto, tá? Então, ela vai apoiar os pés de uma maneira mais confortável possível. E vai sentar, buscar acomodar o bumbum. Tá vendo? Ela fica com o bumbum. Ela é bem confortável, viu, gente? Ela fica com o bumbum aqui e toda a parte do períneo fica exposta pro bebê poder nascer. Ela pode também segurar nas alcinhas. Lembra que eu falei que tem as alcinhas aqui na lateral? Ela pode segurar nessas alcinhas pra poder fazer a força. Ou também, ela pode, alguém da equipe pode dar um tecido pra ela segurar. Tipo aqui, ó. E fazer a força pro parto. Então, quando vem as contrações, ela puxa o tecido e faz força lá embaixo pro bebê nascer. Certo? Outra coisa que é muito boa na banqueta de parto é que o companheiro dessa mulher pode ficar sentado atrás. Muitas mulheres querem que o companheiro participe do processo de parto, mas elas não querem que ele olhe lá embaixo. E muitos homens também não querem olhar o bebê nascer porque tem sangue. Então, um bom local pra esse companheiro ficar apoiando essa mulher sem precisar olhar lá a região do períneo dela é atrás. Então, geralmente a gente coloca um banquinho aqui atrás pro companheiro. Ele senta nesse banquinho e entre uma contração e outra, a mulher relaxa nesse companheiro. E vem a contração e ela, ah, faz força. Passou a contração, ela relaxa e vai respirando. E puxa o ar pelo nariz, imagina o ar saindo lá por baixo e relaxando tudo pra permitir que os músculos se acomodem pra saída do bebê. Então, a banqueta, eu gosto muito dela como um recurso pra auxiliar a mulher, porque ela ajuda no momento de fazer força. E no intervalo das contrações, essa mulher pode descansar no companheiro ou em alguém da equipe que pode estar sentado atrás, respirar, tomar uma água, ser abanada e se preparar pra próxima contração. Então, a banqueta é um excelente recurso pra auxiliar na hora do nascimento. Além do mais, o que acontece? Depois, enquanto esse bebê vai nascendo, a banqueta, além de facilitar a mobilização, essa mulher, ela pode, entre uma contração e outra, levantar. Ela pode se movimentar aqui, né? Buscar a melhor posição pra que ela tenha o seu neném. E uma coisa muito legal é que quando o bebê nasce, a banqueta dá fácil visualização pra essa mulher, o que é extremamente importante. Ela vê o bebê saindo dela e ela consegue pegar o bebê imediatamente. Isso é maravilhoso! Então, na hora que esse bebê nasce, né? Lembra que ele nasce olhando pra baixo e ele vai nascer assim, aí ele faz a rotação, desprende o ombrinho e essa mãe faz o quê? Ela já pega esse neném e já vem pro colo dela. Então, a banqueta, além de facilitar o nascimento, muitas vezes, ela também facilita com que essa mulher veja esse nascimento e tenha acesso imediatamente ao bebê, pra que esse bebê venha pro colo dela e ela possa curtir e namorar esse neném. Certo? Então, a banqueta, ela tem muitos benefícios, porém, como todos os recursos e pensando dentro da humanização, ela não é um instrumento obrigatório. Ela vai ser boa pra aquelas mulheres que se sentem confortáveis nela. Nem todas as mulheres vão gostar de utilizar a banqueta. Grande parte, sim. Mas, pra aquelas que a banqueta não for importante, ou ela não se ajustar, ou ela não estiver confortável com isso, outras posições podem ser oferecidas. Lembra que a banqueta é só um recurso pra auxiliar essa mulher. Não é um item obrigatório e que essa mulher tem que ter liberdade de movimento e ser respeitada pra receber o seu bebê, pra que ela tenha a história mais positiva possível de nascimento. Certo? É isso que eu vim trazer aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, deixa seu comentário pra mim, compartilha com outras pessoas e se inscreva no meu canal, pra que você possa ter cada vez mais conteúdo de qualidade acerca de tudo que envolve o ciclo gravídico porperal da mulher. Tá certo? Um beijo grande e fica com Deus! Tchau!